Adail Moreira Tem um veado me olhando, tem um veado me olhando, agora ele está dispassando, tem um veado me olhando, tem um veado me olhando, agora ele está dispassando, ele tem dois olhos pra enxergar, tem a boca pra falar, ele tem o nariz que é pra cheirar, e as mãos pra desmulhecar. Ele fala grosso que nem tolo, mas a noite usa cuecão de couro, ele diz casar as menininhas, mas trocou as cuecas pelas calcinhas, diz que nunca gostou de peteca, mas adora brincar com uma boneca, Ele continua dispassando, mas de vez em quando eu falo ele me olhando, tem um veado me olhando, tem um veado me olhando, tem um veado me olhando, agora ele está dispassando, tem um veado me olhando, 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 agora ele está dispassando. Mas não tô vendo ninguém, mas é fácil rapaz Só você olhar pro lado esquerdo, olha pro lado direito Olha pra trás, olha pra frente, tá vendo? Tá cheio aqui dentro, ixi Maria mesmo Eu tô te cantando macho, ai que romântico Ele fala grosso que nem touro, mas a noite usa cueca ou de couro Ele diz casar as menininhas, mas trocou as cuecas pelas calcinhas Diz que nunca gostou de peteca, mas adora brincar com uma boneca Ele continua disfarçando, mas de vez em quando falo ele me olhando Tem um viado me olhando, tem um viado me olhando Tem um viado me olhando, agora ele está disfarçando Tem um viado me olhando, agora ele está disfarçando É você mesmo, é você mesmo, não adianta disfarçar não Olha ele sorrindo, olha a gracinha Pode se soltar em uma boa, viu? Solta a franga Liberta a mulher que existe dentro de você A primeira vez as pessoas estranham, mas depois todo mundo acostuma Aí você vai poder ficar numa nice, se sentir mulher Oi Música